Minha gente, eu vou voltar com o repórter Marcos Couto ao vivo. Ele trouxe pra gente as primeiras informações da casa de um policial que foi invadida. Itens foram roubados. O suspeito quebrou o vidro da janela desta casa. Agora o Marcos vai trazer outros elementos dessa ocorrência. É com você, Marcos Couto. Exatamente, Mariana. A ação criminosa foi flagrada por um cidadão que estava em um carro, aqui parado. Ele tem um estabelecimento e viu a movimentação estranha do homem que se aproximou dessa janela. Ele era o homem que iria furtar materiais do policial. Ele olhou aqui, bateu, viu que ninguém atendia, começou a chamar pelo nome de alguém, de uma pessoa. E o rapaz do carro, observando, disse, é estranho. Eu nunca vi esse rapaz por aqui. E ele ficou de lá, gravando. Detalhe, essa pedra foi utilizada para a ação criminosa. Estava mais ou menos ali. Ele pega, aproxima, quebra, vai para o canto, vai para ali, depois retorna. Depois que ele tira o pau aqui, que escora a janela, ele tem acesso à residência. Vou mostrar para você. É aqui a residência do policial. O que ele achou por aqui, nessa parte da frente, ele saiu juntando tudo e colocou nesse quartinho. E você acha que ele parou por aqui? Não. Ele foi mais adiante. Porque a casa, a residência mesmo, do policial, fica lá nos fundos. Aqui, vai passar por uma reforma ainda. Ele viu que tinha coisa de valor, custou ali. A exemplo da caixa de som era grande. Não dava para ele levar. E ele, então, segue este caminho aqui. Vem comigo, repórter cinematográfico, Miro Ribeiro. Ele pega umas coisas pequenas e de valor que existiam nesse quartinho. Junta lá no outro quarto da frente e segue viagem. Viagem do crime. Aí, ó, desmonta isso aqui, tenta levar, pega algumas peças, colocou lá na frente também. E segue a viagem do crime. Vem para cá. Quando os policiais começam a ter conhecimento de uma ação criminosa aqui no bairro de São José, e tem acesso à residência, ele, então, escala o muro e foge. Por pouco, ele não morria. Porque o policial militar se acorda, porque ele dorme com a arma e o punho, se acorda, já era desse bandido. Ele vai contar um pouco dessa história. Boa noite, boa noite a todos. Pois é, essa história é muito complicada, né? Porque a gente pensa que tem uma confiança de segurança nas ruas, mas como um colaborador da segurança pública, eu sei que não. Então, na verdade, é que eu não tive a cautela, né, para que cuidasse mais da minha casa. E me surpreendi com os policiais já batendo aqui. E o senhor dormindo com a esposa? O quarto é aqui dentro. Aqui é outra casa. Meu quarto é aqui. E eu acordei e disse, oi, tem gente aqui. O Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio mora aqui perto, né, o Fábio? Ele estava gritando aqui do lado, né, Fábio? Aí eu, oi, eu sou policial, aí um dos policiais disse, ah, eu sargento Almeida. Exatamente. Aí, vou pegar minha arma. Ele entrou um cara aqui. Eu digo, pô, tranquilo. Aí saí, minha esposa saiu, foi ver o que tinha levado, e já estava tudo revirado lá, tudo organizado para ele levar. E isso que aconteceu. Eu só saí agora da plantonista, muito movimentada, muito... E teve que demorar muito para fazer o boletim de ocorrência. Fiz o boletim e agora as investigações, né? Contabilizou já o prejuízo? Sim, sim. Levou dinheiro, né, da minha esposa. Minha esposa tinha média de 500, 550 reais por aí em dinheiro. Mas valor material, né, dois relógios caros. Mais ou menos quanto esse prejuízo? Eu acho que uns 1.200 reais ele estava no bolso, que é o que ele podia levar, né? O que ele pôde levar, ele pulou. O resto ele deixou? O grande não tinha como. Ou ele tinha alguém esperando para ele poder levar televisão, som, computador, caixa de som grande, e os eletrodelanovos, as panelas elétricas, eu digo, não é possível que ele ia levar. Ele pulou uma fogueira, não veio? Foi, foi. E eu disse à minha esposa, eu disse, Deus é bom, Deus é bom porque, ele disse, não levante agora não, que eu levanto sempre cedo. E qualquer barulho eu levanto também para vir ver. E eu ouvi barulhos, eu ouvia. Só que os policiais fizeram mais barulhos, eu digo, oxe, deixa eu levantar. E eu olhei pela brecha da porta, que dá para ver, eram os dois policiais já com armas longas, em punha, eu digo, opa, tem gente aqui, eu sou o dono da casa. Ele, ô, beleza, beleza, eu sou sargento, e ele disse, eu sei, eu sei, sargento, vamos aqui. Entrou um cara na sua casa, eu digo, vou pegar minha arma. Então, tranquilo, foi isso aí que aconteceu. A polícia agora quer saber quem é este homem que invadiu a casa do sargento, aqui no bairro de São José. Se você tiver alguma informação que possa levar a polícia a este homem, diz que 181 ou diz que denúncia. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, direto aqui do bairro de São José, em Aracaju, Marcos Couto. Mariana. Agradeço as informações.